Esse é meu rio Hoje no nosso programa, hoje teremos uma homenagem Uma homenagem especial Ela que é a rainha do rádio, a eterna grande Emilinha Borba E quem é o seu grande amigo, Mário Marinho Mário Marinho, o seu trabalho é inigualável, inigualável Mas ela merece a grande estrela, Emilinha Borba Esse é meu rio A minha, a sua, a nossa, a eterna Emilinha Borba Essa homenagem, a gente pode fazer uma simples homenagem Do gente de Carioca, essa pessoa que contribuiu para a música popular brasileira Para a cultura nacional e internacional Encontramos Mário Marinho, que é um amigo É um rapaz que tem o acervo das roupas dessa grande estrela Que foi e sempre será Emilinha Borba Mário, um prazer estar aqui no nosso programa Eu que tenho um prazer enorme E sua paixão por Emilinha e trazer aqui no nosso estúdio Nosso modesto espaço, mas com todo o coração A homenagem a essa senhora Que faleceu, nos deixou, mas está aqui sempre presente Exato Está no coração de todos os brasileiros Você guardou tudo o acervo dela? Boa parte, porque ao longo da carreira de Emilinha Ela recebeu muitos troféus, muitas faixas Porque foi uma carreira vitoriosa Então conseguimos guardar aquilo que restou Porque o tempo se encarregou de se perder muita coisa Mas temos boa parte Por exemplo, faixas Era muito, era moda na época do rádio Os fãs entregaram faixas aos artistas E Emilinha ganhou mais de 6 mil faixas Hoje nós temos 200 e algumas coisas Mas conseguimos manter as principais Essa aqui, por exemplo, foi a Valida Marinha Foi a primeira que ela ganhou em 47 E de lá para cá foram muitas Rainha dos Músicos, Rainha dos Corações Rainha do Rádio Uma infinidade de títulos E essa coroa aqui? Essa coroa ela recebeu quando foi Rainha dos Músicos de 57 Mas, no meio de tantas coroas que ela recebeu Essa aqui, ela considerava muito Ela considerava como se fosse uma coroa Foi um show que ela participou com o Luiz Gonzaga O Rei do Baião No Circo Voador Foi um show belíssimo com os dois Era o Rei do Baião e a Rainha do Rádio É uma homenagem ao Nordeste também, lógico Exato Agora, e esse vestido preto aqui? O vestido preto é uma réplica de um que ela tinha Na década de 50 Ele foi feito para que ela fizesse o vídeo Escandalosa Esse título é em alusão ao seu primeiro grande sucesso musical Que foi a Rumba Escandalosa Isso lá em 47 E esse vídeo que ela fez Para a Fundação Rio Representou o Brasil no Festival Latino-Americano de Nova York Isso já há alguns anos atrás E esse rosa? Esse rosa aqui, ela fez Ela lançou o CD Emelinha Pinta e Borba Em 2003, na sala Baden Powell Foi um CD Um patrocínio da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro Onde ela teve participação Gravou solo E teve duetos com Calbi Peixoto, Adelaide Quioso Nemato Grosso, Emílio Santiago E outros bambas da MPB Agora você trouxe um selo, né? Que selo é esse? Ah, sim, esse selo É comemorando os 90 anos de Emelinha Borba Ela, agora em 2013 Ela completaria 90 anos de idade Então o Correio de Divinópolis Fez essa homenagem Essa belíssima homenagem a Emelinha Lançando o selo Emelinha Borba Um sonho nacional Eu, inclusive, recebi essa carta Já com o selo postado Aqui está a maior, né? Aqui a foto é um pouquinho maior Aqui é um pouquinho maior Esse é um convite que foi feito na ocasião Inclusive lá em Divinópolis Está tendo exposições desde março Exposições itinerantes A cada época eles vão para um espaço cultural Enfim Com todo esse acervo Com toda essa homenagem Com toda essa gratidão Que nós temos que ter para ela Estamos precisando de uma sala Não é isso, Mário? Pois é Você veio aqui também Mas sem chapéu na mão Nós temos obrigação De arranjar um espaço para ela Eu acho que o governo federal Estadual, municipal Eles tinham colado o mais carinho Por esses artistas do passado Que foram referência Para esses que estão aí Eu acho que ela Merece, assim Totalmente Um espaço Para que seja colocado O acervo todo Para que quem vivenciou aquela época Lembre os bons momentos que viveram E os mais jovens Conheceram o que foi realmente A época de ouro do rádio brasileiro Foi uma época rica Com grandes artistas Grandes orquestras Rica realmente Nós fizemos a campanha Junto com a Ana Davis Nos pediu Justíssimo Carme Miranda Precisava de um busto O busto Nós ajudamos Fizemos várias externas com ela E parece que já está resolvido Nossa prefeitura Conseguiu esse busto Existe a praça Milinha Borba No corredor cultural No quarteirão cultural Aqui no centro do Rio É a rua do Lavradia Esquina com a rua do Senado É uma praça de lazer e de cultura E está prometido Já começaram a fazer Não um busto Mas uma estátua de Milinha Embrosa Para ser colocado na praça Estamos aguardando E requer É um trabalho difícil Porque é um trabalho burocrático Mas se Deus quiser Vai sair a sua homenagem Para a Milinha Mas o que nós estávamos Pleiteando realmente Era um espaço Para colocar Todo o acervo de Milinha Que os órgãos Olhassem por esse lado E realmente Desse esse espaço Para que O público pudesse ver Toda essa beleza que existe Você está encabeçando Esse movimento Exato Quem quiser entrar em contato Para Porque tem muita gente Assistindo a gente Ou via televisão Ou via internet Dá um telefone de contato Que é muito importante 3890-0912 Nós, gente de Carioca Apoiamos de braços abertos Pode começar a campanha Nós vamos ajudar aqui Se quiser mandar mais gente Para falar sobre o assunto Nós conseguimos Carme Miranda Agora precisamos conseguir Emelinha Borba Nós temos um grande apoio Que é Do Plínio Frois Do Rio Cenário Nós temos um grande apoio dele Nós costumamos dizer Que ele é o nosso Porta-voz de luxo Mas, enfim A gente precisa realmente De apoio E de pessoas que Possam levar adiante O nosso sonho E vamos conseguir Obrigado, Mário Para o seu amor Para essa grande atriz Artista, né? Grande artista E foi atriz também Que fez Cinema, Rádio, Televisão Televisão Teve vários programas Com ela Ela apresentando Substituiu o Chacrinha Nas férias dele Enfim, ela participou De toda a área cultural E artística E eu trabalhei com ela Em Ponte Nova Fizemos um show de carnaval Tive o prazer De a Ponte Nova Ela sabe disso Ela até precisa estar sabendo Viajamos Viagem maravilhosa Passei dois dias com ela Encantável Fumava muito Pois é Ficamos juntos Sempre de piteira Eu e a Zaira Se ainda estivermos vendo Foi o maior prazer Viajar com a Emilinha Borba De dois dias Obrigado, Mário Mais uma vez Muito obrigado a você Você é realmente Gente carioca E ela é gente carioca A eterna Emilinha Borba Fernando Resch E o Gente carioca